Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal Pro Xcaro Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, então já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve, pra se inscrever não paga nada. E dessa forma, tu ajuda essa dupla de malucos a continuar mexendo nas lasanhas. E também não esquece aí do like. Bom pessoal, seguimos hoje aqui na saga do Lancer. Lancer que foi adquirido pela bagatela de R$ 1.200. Então no último vídeo, fechamos o motor do Lancer. Tá funcionando ou não é meu carochefe? Bate a ave lá, vou mostrar pra galera. Então galera, o motorzinho tá sereninho, sereninho, quietinho. A única coisa que a gente vai ter que mexer ainda é a bomba d'água, que tá meio trepidando ali, ó. Mas já tá encomendada a bomba d'água nova. A gente tinha comprado, mas não veio a certa, né galera? Outra coisa que a gente vai ter que botar pra funcionar também ainda é a bomba da direção hidráulica. Mas no vídeo de hoje não é sobre isso que nós vamos falar, né meu carochefe? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o para-brisa. Tá quebrado o para-brisa aqui? Só um pouquinho, só um pouquinho, ó. O capô desse carro, galera, abriu enquanto ele estava andando, antes de ser da gente, né? Quebrou. Quebrou. Quebrou e até entortou as pontas do capô, né? Então, vamos ter que trocar o para-brisa aqui. A gente vai ter que fazer uma vistoria no carro, né? Então vamos ter que botar um para-brisa novo. E onde é que tem para-brisa aqui? Karina, né? Na Karina. Então vamos lá, nosso amigo da Karina, Alto Vidros. Eles vão fazer preço de custo pra gente, os para-brisas. Então partiu agora lá na Karina Alto Vidros, trocar esse para-brisa. Primeira coisa, o para-brisa. Depois eu quero dar uma mexida na elétrica, pra gente fazer uma vistoria nele. Vamos botar um gás ali. Gasolina? Vamos botar, vamos passar no posto agora. Vamos fechar o capô aqui. E vamos lá, galera. Não podemos passar dos 40, senão vai abrir o capô, tá sem fechadura. Tchê, não andamos no carro ainda, tem que ver se vai ficar bom de andar. Olha, ainda lenta. Filhando um pouquinho. Como é que tá coisa aí, tá bom ou não? Tchê, tá limpinho o carro aí. Tá bem limpinho, né? Ficou bom de andar ou não? Tchê, que tá bom de andar mesmo aí. Botando um para-brisa não, a gente vai virar outro carro. O para-brisa tá muito feio. Então, demos uma paradinha aqui no posto, estamos sem pila, nunca tinha visto gasolina. Marcou? Marcou, marcou. Marcou, olha lá. Bom, a temperatura tá certinha, tudo certinho. A ventoinha tá ligando, tinha ligado agora. Tem um pisca queimado, ó. Tá piscando ligeiro. Pra direita. É, parece que tem uma coisa solta aí na frente. O que que é? Tem uma coisinha pra bater, né? Hoje tá um calorão aqui embaixo, é? Por que que tá devido fechado? O que que é? Outros do mato, cara. Não funciona nem um vidro elétrico do carro. Mais uma coisa elétrica pra ver. Tchê, mas falta uma derrelé de fusível nesse carro. Tem um de fio por fora. Fio emendado, fio isolado, fio gambiarra. Mas anda, ó. Andando. E aí, pera que anda direitinho. Bom, pessoal, vamos interromper o vídeo por um minutinho, porque a gente tem um recado muito importante pra vocês. Isso aí, galera. Dia 28 de fevereiro é o dia do amor próprio, que é comemorado na cidade de Porto Alegre. E é sobre amor próprio e autoestima que eu quero conversar com você. Sabia que a calvície atrapalha muito a autoestima aí dos homens? E hoje eu tenho a solução pra te dar. E aí tu pode fazer esse tratamento do teu sofá, é isso mesmo. Isso aí. Tu vai entrar na plataforma da Manual através do link que tá na descrição desse vídeo. Lá tu vai ser atendido por médicos e especialistas que vão prescrever o melhor tratamento pra ti. E esse tratamento chega na tua casa, nesta embalagem super discreta que tá aqui. Aqui é um exemplo do que pode chegar aí pra ti. Mas lembrando que cada caso é um caso e que é muito importante a continuidade do teu tratamento. Os primeiros resultados tendem a aparecer a partir do quarto mês de uso. Então bora se cuidar. E o melhor ainda, tem desconto pra vocês. Temos um cupom aí, carrospcb, que tá aqui na tela também e na descrição, que tu ganha 40% de desconto na primeira compra, mais frete grátis, mas é por tempo limitado. Eu não sei quanto tempo dura. Corre e aproveita. Bora se cuidar. Então ó, bora seguir o vídeo agora então. Aí, bora lá. A ventunha é ligada, ó. A temperatura tá bem no meio, ó. Tchê, ficou bom, hein? Não liga nada aí. E aí? Outro semi-nópolis. Esse não. Tchê, esse... Único dono. Esse eu comprei, sabe? Quanto que eu paguei? Quanto que pagaram? Quanto eu paguei? Mil pilas. Mil duzentos. Vinte por cento a mais do que eu achei, tá bem? Tá dizendo, cara? Bora botar um parabrisa? Bom de andar. Bom de andar, né? Tá bom, tá bom. Tá aí, ó, aqui, o parabrisa, ó. Mitsubishi Lancer barra Miraja. É o mesmo carro. Viste? A gente tem o Miraja agora também lá. Só que o Miraja, só pra tirar a peça pro Lancer. É o mesmo carro. É o mesmo carro. O Miraja, só pra tirar a peça pro Lancer. O top of the world. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep them round in sight. Fly forever if you keep it tight. We'll aproveitar aí pra gravar o número, né? Nenhum vidro tem número, tem que gravar todos já. Todos. Então tá aí Lancer com o para-brisa novo. Já virou outro carro agora. Já ficou bonito. Olha aí, cara. Tchau, o para-brisa quebrado tava detonando com o visual do carro, né? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Não, esse carro é bonito, cara. Tá tomando forma. Bom, agora tem que esperar uma hora aí secar. Secar pra... A gente pudendo. Secar pra ficar bonito. Esse carro anda que nem carro grande, viu? Só tá meio mal de luz. Não tem que mexer na parte elétrica. É, tu viu? Ele não tá piscando tudo na frente. Tá, pisca, funciona. Ah, ele funciona? Ah, por isso que eu tava preocupado. Não, pisca tá funcionando. Olha aí, ó. Olha aí, a Bantuína tá funcionando do espetáculo, né? Eu parei ele na carne. Olha, a parte de trás tá beleza. Ah, mas não tem ensino ali. Não, só o... Olha na frente que tá horrível. Olha, igual a Bantuína, ó. Olha que lá não tá piscando. Ah, tem um pisca queimado. Mas tem no paralama, ó. Tem no paralama a pisca. Ah, tem pisca no paralama. Tá próximo passo agora a mexer na elétrica. Elétrica agora. Não, tem que ver ali. Tem muita gambiarra. Eu vou ter que estudar agora. Parte elétrica ali. Bom, pessoal. Começando mais um dia por aqui. Então a missão agora é mexer na parte elétrica do lance. Galera, não tá funcionando praticamente nada. Então, ó. Tem um monte de fio solto aqui. Fuzil por fora. Aqui mais fuzil por fora. Ó, mais fio solto aqui. Lá relé com fio solto. Então, ó. Vamos dar uma geral aqui. Ver se a gente consegue fazer funcionar tudo aqui, né, galera? Bom, buzina também. Já comprei uma nova. Porque não... A que tava ali não tava funcionando. Esguiço do limpador. Comprei um reservatório universal. Uma bombinha nova. Já que o que tava aqui tava tudo quebrado. Então, galera. Vamos começar a trabalhar. Desvendar esse monte de fio aí. Bom, dos faróis não ligarem. Eu já descobri o problema. Falta de aterramento. Olha aqui, galera. Vou usar a canetinha de teste. Ó lá. O aterramento tá dando positivo. A hora que eu chego aqui, ó. Ligou a lâmpada. Então, é falta de aterramento aqui. Esse fio aqui. Vamos ver onde é que ele tá faltando terra, galera. Com a lanterna, ó. Já consegui fazer funcionar os dois lados. Agora, se falta o aterramento pra funcionar. Luz baixa e luz alta. E vou instalar aqui agora a buzina. Já que os fios tava aqui. Acho que vai funcionar de cara a buzina. Vai ser só botar ela no lugar aqui, ó. E já vai. Seguir funcionando. Vamos fazer o teste aqui. Vou testar lá. Tá faltando aterramento também, ó. Na verdade, tá faltando aterramento geral no carro, ó. Porque tava piscando a luz, ó. Vamos ver se com ele funcionando. Galera, isso aqui tá um caos. Tem algumas gambias que eu vou ter que manter. Depois, vou ver se eu vou mais a fundo. Mas o que acontece. Esse carro já tava com os problemas aí de não acionar a buzina. Então, colocaram o relé aqui por fora do sistema. Que é aquele fio aqui. Que tava solto. Então, eu liguei ele aqui agora. E agora sim, a gente vai conseguir ter um acionamento aqui da buzina. Ai, é muita maluquice, galera. Muita maluquice. Agora, eu não tô entendendo mesmo é os faróis, galera. Porque os fios dos faróis não chegam a lugar nenhum. Tá? É tipo assim, ó. O fio que é o negativo aqui, o terra. Tá ligado de uma lâmpada a outra. Mas não tá ligado no carro. Isso é muito doido. Aí, o farol alto também tá ligado. Só de uma lâmpada a outra. O único que tá chegando corrente. É no farol baixo. Porque tá esse fio direto lá. Com a chave lá dentro do carro. Tá um caos. Um caos, galera. Um caos. Tá louco. Aos poucos, vamos evoluindo aí. Agora, a gente já conseguiu acender os faróis aqui, galera. Alto e baixa. Vamos ligar aqui pra mostrar pra vocês. Tem uma gambiarrinha que já tinha aqui. Não sei porque a chave de luz não tá funcionando. Tem que ligar aqui, ó. Essa chavinha. Tá trocando a faixa ali, ó. Vou mostrar pra vocês lá na frente. Agora sim, ó. Esse farol aqui que tá... Meio esquisito, mas eu acho que ele tá sem a parte metálica. Por isso que ele tá desse jeito. Mas tá acendendo. Ah, galera. É muita gambiarrinha. No fim, consegui tirar isso aqui de fio do carro. Liguei aqui nas conexões originais. E mais um avanço que eu tive aqui agora. É... Eu vi que no porta-luva tinha um relé, galera. E aí eu encaixei ele aqui no lugar, ó. Olha, um relézinho original ali, ó. É... Diz ali, ó. Door Control Unit. Esse vermelhinho aqui, ó. Coloquei no lugar e olha o que aconteceu. Travei ele errado que tá funcionando, galera. Olha aí, ó. Coisa linda. Não. Por que que tiraram esse relé? Agora chegou o mecânico-chefe pra me dar uma força. E aí, tá assistindo o mecânico-chefe? Tá assistindo, né? Tem que dar uma assistida. Aperta a buzina aí pra te ver. Boa! Então, galera. Consegui fazer funcionar a buzina aqui. Tive que usar o relézinho como tava. Porque o pulso negativo é muito fraco. Aí não acionar a buzina, mas o relé aciona. Tá. Tá ligado a chave? Tá. Tá ligado. Não, não pode tá ligado a chave. A chave é... Então pisca. E aí, tá? Pro outro lado. Tem rolar aqui, não tá piscando aí. Pau, mas eu botei lâmpada nova aqui e não tá piscando ainda. Ah, não acredito. Deixa eu ver se tá chegando corrente aqui. Tô, cara. Tá, lâmpada é nova. Tá, lâmpada é nova? Tá. Pera aí, acho que é a latinha aqui. Deixa eu dar uma puxadinha na latinha. Deixa eu ver. Agora sim. Tá, pisca pra direita. Pra esquerda. Tá. Liga a luz. Liga a luz. Liga a chavinha embaixo. Luz alta. Cara, ele tá trocando, mas tá trocando pouco, parece. Isso é falta de terra. Deixa eu ver aqui na parte de trás. Pisa no freio. Tá, tem que trocar a lâmpada lá. Aqui, lanterna tá funcionando dos dois lados. Luz de placa tá funcionando. Pisca pro lado tá funcionando. E ré, ré. Engata ré, engata ré. Ah, a luz de ré tem. Tá, então aqui só falta agora, pras luzes, só falta uma luz de freio. E já era. Perto freio só, é o lado de lá, né? Tá. É o lado de lá. Bom, galera, agora só falta o esguicho. Então vamos colocar aqui o reservatório. Coloquei um suportezinho aqui, galera. Vamos fazer uma adaptaçãozinha. Bom, então o esguicho tá instalado aí, tudo certinho. Vamos ver se vai funcionar agora, galera. Essa é a questão. Já tô aqui fuçando pra ver se consigo fazer funcionar o vidro elétrico. Também não funciona nada. Olha aí, ó aqui. Ó, bem forte o esguicho, ó. Galera, comecei aqui a desmontar a parte interna. Olha o ninho de rato que tem aqui. Olha a quantidade de fio, galera. Esse carro tinha um alarme, tá tudo desligado. E tinha um módulo de levantamento dos vidros. Por isso que não funciona os vidros elétricos, né? Então vou tentar eliminar tudo isso aqui agora, galera. Mas é muito fio. Olha isso, cara. Que loucura. Olha isso, galera. Tô abrindo chicote cada vez mais. Meu Deus do céu. É um mar de fio, olha aí. Meu Deus. Galera, não é uma missão muito fácil, mas eu vou tirar tudo esses fio daqui, galera. Cara, é muita, muita gambiarra. Tá louco. Olha isso, galera. Meu Deus do céu. Ó, esse carro tinha um alarme com corta-corrente, ó. E já tava sem controle. Então já emendaram aqui o corta-corrente. Olha isso aqui, ó. Tudo tá louco, cara. Tudo tá louco. Vamos tirar tudo isso aqui. Vamos tirar tudo isso aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto